Vamos àquele momento de informação, no Você Alerta, veja as últimas atualizações. Os novos dados e tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 816 novos casos e 31 óbitos. Assim, 46.059 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 1.156 morreram. Dos 31 óbitos, 13 são de Aracaju, sendo 10 homens. Um de 39 anos, outro de 64, um de 66, outro de 79. Dois de 80, um de 81 e outros dois de 85. E tem também um de 92 anos. As vítimas aracajuanas do sexo feminino foram uma mulher de 43 anos, outra de 52 e uma de 84 anos. Em São Cristóvão, três óbitos registrados, todos de homens. Um de 49 anos, outro de 53, último de 83 anos. Em Lagarto, três vítimas. Dois homens de 46 e 51 anos e uma mulher de 56 em Propriá. Um homem de 81 anos e uma mulher de 84 em Nossa Senhora do Socorro. Uma mulher de 53 anos e um homem de 34 do município de Salgado. Mulheres de 75 e 85 anos. Também entre as vítimas, um homem de 81 anos natural de São Domingos. Um homem de Japaratuba de 67 anos. Uma mulher de 73 anos residente em Laranjeiras. Um homem de Maruim de 52 anos. De Canidé de São Francisco, um homem de 29 anos. E de Nossa Senhora das Dores, um homem de 88 anos. Até o momento, 25.452 pessoas foram curadas até o momento. Foram realizados 81.223 exames. E 35.164 foram negativados. Estão internados 721 pacientes. Sendo 289 em leitos de UTI, 161 na rede pública e 128 na rede privada. E 432 em leitos clínicos, 252 na rede pública e 180 na rede privada. Estão em investigação mais 19 óbitos. Olha aí. Ainda aguardam o resultado 1.847 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 2.118.646 casos confirmados. Que resultaram em 80.120 óbitos. No mundo, são 14.707.000 casos diagnosticados. E 609.986 mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia, você confere aqui no nosso Você Alerta. E ó, mas tem notícia boa também. Notícia de esperança pra dar. Estudos divulgados aí no Reino Unido e na China mostram que duas vacinas conseguiram induzir a imunidade contra o novo coronavírus. E se mostraram aí seguras. Um grupo de milhares de voluntários está sendo avaliado antes de se considerar a comercialização em larga escala. Essas duas vacinas são consideradas as mais avançadas pela Organização Mundial de Saúde. Está sendo testada em 50 mil pessoas em todo o mundo. E aí E aí